Então pessoal, essa dica, esse comentário vai para criadores de galinhas combatentes, ok? Nós vamos falar um pouco aqui, já expressando a minha opinião sobre os escoveiros. O que é os escoveiros? De uma forma bem clara e simplória para explicar aqueles que estão entrando no ramo agora. O escoveiro nada mais é do que um saco de pancada que muitos criadores usam para pôr seus galos bons, para bater sem que sofram nada junto com esses galos. Como acontece no Facebook, Youtube e outros cantos a mais, eles pegam o frango bom que ele tem para demonstrar que é bom, que bate, que é barrigueiro, seja lá o que ele quer mostrar no frango dele. Aí põe o escoveiro de biqueira, o escoveiro já não pode fazer presa, põe o escoveiro de luva, a pancada do escoveiro também já não vai atingir tanto o galo bom do rapaz, e assim vai. Então, eu pergunto a vocês, qual o frango não é batedor? Qual o frango que não é bom em cima de um escoveiro? Recentemente, eu assisti um vídeo, um cara armou o galo dele para uma apresentação no escoveiro, certo? Isso aí é maltrato. Aí depois, os caras aí vêm e se reúnem, depois é uma revolta aí com o sistema político, porque não legaliza o esporte. Cara, chega uma fiscalização do Ibama na sua casa, aí você vai lá, mostra os seus galos, mostra os seus frangos, mostra tudo. Aí chega lá, tem cinco cocheiras, cinco galos feios, maltratados, pelados. Aí eles perguntam, e esses aqui, para que é? Aí você vai dizer o quê? Não, isso aqui é o que serve de saco de pancada para treinar os outros, para que os outros não apanhem, só batam. Como é que vocês querem? Eu falo para isso, quem usa? Porque tem muito criador que tem caráter, que tem respeito, tem muito criador que se garante no que faz, que não usa escoveiro. E nem precisa. Se teu galo é bom, irmão, então treina teu galo com galo bom. Se teu galo é batedor, filho, treina teu galo com galo batedor, ele só vai melhorar. Ele não vai piorar, não. Agora você bota em cima do escoveiro, qualquer galo que você botar em cima do escoveiro, não precisa nem você estar treinando ele, basta você estar dando uma alimentação boa. Qualquer galo em cima do escoveiro, ele vai dar bom. Aí depois os caras querem legalizar o esporte, como é que querem legalizar um esporte que já é perseguido pela polícia ambiental de um tal? Como é que vocês querem legalizar o esporte desse jeito, cara? Certo? Aí fica vídeo no YouTube, no Facebook, ou vocês acham que eles não verem esses vídeos? Ou vocês acham que essa informação, a mídia a mil por hora, dia e noite, no ramo da internet, em redes sociais e tudo, ou vocês acham que eles não enxergaram ainda os maltratos que acontecem com os escoveiros? De que vale, cara, tu pegar um frango e bater em cima do escoveiro? Qual a graça que tem de tu treinar teu galo em cima do escoveiro? Qual a intenção, no final das contas, de tu treinar um frango teu em cima do escoveiro, num galo que não é bom? Ele já é escoveiro por isso, porque ele não te agradou. Se ele fosse um galo bom, se esse fosse um galo que se destacasse na tua cocheira, você não ia pôr ele como escoveiro, não. Mas se ele não te agradou, se ele não bate, se ele corre e volta, se ele bate ruim, então você põe como escoveiro. Cara, não tem necessidade de vocês usarem escoveiro no que vocês usam como treino, não. Não tem necessidade alguma. A todos os que estão usando escoveiro e que usam e que maltratam, que de uma forma ou outra é maltrato sim, a todos vocês. Isso vai perseguir mais ainda para todos aqueles que querem legalizar o esporte. Dois galos faziam uma apresentação é uma coisa. Agora, um galo apresentar com um galo que não tem condição nenhuma, é outro completamente diferente. Desse jeito, ninguém vai chegar à legalização desse esporte para agir de forma sem que esteja contra a lei, não. E com razão. Aqui é só a minha opinião, certo? Criador que é criador não usa escoveiro e nem precisa de tal coisa. Criador que é criador, ele preserva, ele cuida, ele não maltrata, ele não bota um galo para servir de saco de pancada, ele não bota um escoveiro para treinar três galos em um dia só. Não tem isso não, criador que é criador, ele trabalha com as aves de forma igual. Ele cuida, certo? Fica só a minha opinião para quem quiser ouvir. Para quem não quiser ouvir e quer achar que eu estou errado também, está de boa, não tem problema. Mas para os iniciantes que estão começando agora, se você puder se conscientizar desse vídeo e não ter nem escoveiro na sua cocheira, você não está perdendo nada. Você só está ganhando de um lado e do outro. Agradeço a todos que estão acompanhando o canal.